Música Tiremos os espinhos da rosa para a mãe A minha colher nas fontes E abastece as jarras das nossas mesas Amém O presente, presente, futuro bom A prática virá do coração de seus filhos Amém Música Música Saúdo, ó mãe Na alvorada me chama, serena manhã Rosas do meu coração Agradeço a vida A água, mãe Doce e sal Amém Música 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 Ogum Nenã Oxum Logum Medé Oxumaré Oxalá Olum Todos presentes aqui para homenagear a nossa mãe rainha. Legenda Adriana Zanotto